Caso tentativa homicídio não aconteça, já lorando-lhe o resenho da Fulano Tô Brutinane, do Cohat Madrugada, já aldeia Manu Mata, Bidau Santana, posto administrativo Cristorei, município Dili. Tira informação Pentele, vítima o suspeito já é a discoteca Montbar, não se localiza já Bidau Santana, ou em hira vítima a Tufila Bania Uma, suspeito cair tesoura rodizona para já vítima já Rassampar Tecaru. E é momento nem membro Unidade Especial Polícia Nível de Rússia, área Bidau Santana, área de reita, acontecimento nem, onde captura suspeito, loriba entrega e a Polícia Esquadra Cristo Rei, onde detém na hora sítio nulo, o resenho da Fulano Apresenta, Baja Tribunal Distrital de Lili. Napoleão Xavier, Xiemen.